Recado do Tela Espectador. Há pouco eu falei aqui, cumprimentei a professora Débora da Univali que esteve aqui. Minha ex-professora, né? Pera, agradecer a turma de jornalismo e de publicidade e propaganda da Univali que vieram aqui fazer uma visita. Ah, acho que a Isabela fez algum registro lá. Gabigol simulou como é que é o jornal. Gabigol, você tá bem, Gabigol. Você tá bem, viu? Fez as vezes sua aí, viu, diretor. O Léo Porto, deu o que ele trata, né, Léo? O Léo Porto só não trouxe café e pão de queijo dessa vez. Eu não sei porque o Léo não fez isso, mas isso é outro detalhe. Obrigado, viu, Univali. Um beijo no coração do professor Bob Vilela. Esse é fera. Alô, Franco, Dani. Tamo junto. WhatsApp, DDD3399111443. Foi lá. A Dani, ó. Oi, Nico, boa tarde. Hoje vem a público para parabenizar a telespectadora Leda Rabelo, que todos os dias acompanha a programação da TV Leste, em especial o Balanjo Geral. A dona Leda mora na cidade de Itamarandiba. Alamone, presta atenção aqui que tem um recado para nós aqui. É, já falou Itamarandiba? Fala nisso o digitalzão da Leste tá cortando a alta Itamarandiba, ó. A dona Leda mora na cidade de Itamarandiba. Nós precisamos orar mais por ela, Alamone. A dona Leda é sogra do Cleferson. Ela é sogra... A Dani tá chamando ali. É a sogra do nosso querido colega de trabalho, Cleferson, da engenharia. É. Diz a Dani, dona Leda, desejo à senhora muitas felicidades, paz, bênçãos e muitos anos de vida. Que todos os seus propósitos se tornem reais. Um super abraço. Continue sempre a nos prestigiar. Eu e o Nicol Médio te aguardamos um dia aqui para a gente se conhecer. Felicidades. É verdade. A Dani falou a verdade. Eu, ela, estamos aguardando aqui a dona... A dona Leda. Só tem um detalhe, dona Leda. Ó, é sogra do Cleferson. Você viu o convite aí que o Cleferson mandou? No WhatsApp, dá uma olhada aí. Você viu aí, Gabigol, seu WhatsApp? Viu, né? Ó, Cleferson, deixa o segundo que está me lembrando isso. É ele mesmo, cabeça. Ele falou que vai organizar um grande churrasco lá de Itamarandiba. Eu não sabia que o Cleferson mexia com... Ele comprou um garrote ou lá, Monier? Hã? Serrote não, diretor. Serrote é com S. Falei, garrote. Serrote assim. Garrote é que garra. É, garrote é que garra. Ele vai assar uma costela no chão para a sogra dele. E chamou a equipe da TV Leste. Não, eu fiquei esbazbacado. Eu vi a mensagem e falei, o Cleferson me convidando para alguma coisa? Mas eu fui logo no corredor conferir. O Júnior Albuquerque falou, olha aqui. O Cleferson me convidando para alguma coisa. Estava todo mundo surpreso. Mas ele vai fazer o churrasco para a sogra. Aplausos! 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 Atenção você de Itamarandiba. Dá uma chegada na casa da Dona Leda logo mais, porque o Cleferson vai bancar uma festona para a senhora aí, Dona Leda. É, eu conheço ele. É isso que é genro. Próxima! Oi, Nico. Tudo bem? Tudo bem. Aqui é a Marciana e a Franciele de Serraria. Estamos aqui ligadinhas na TV, só na espera da dancinha. Ah, semana foi uma semana tão difícil, gente. Começamos com tantão de acidente. Meio de semana, acidente, feriado. Hoje, mais acidente que aconteceu ontem. Não sei se eu vou conseguir dançar, não, gente. Sinceramente. Hoje, a Franciele me pediu para falar com você que dance a música, desenrola, bate, joga de ladinho. Ah, e o problema é que as crianças pedem, ó. E o problema é que as crianças pedem, ó.